Música Alô galera beleza aqui quem fala é o doutor, bem vindo a mais um vídeo pessoal E hoje eu trago para vocês aqui no canal do doutor mais um jogaço galera E o game de hoje é Spy Hunter do Playstation 2 Então vamos lá para mais uma gameplay aqui no canal do doutor galera Vamos lá Beleza galera, estamos aqui de volta aqui no Spy Hunter galera Um jogo bem legal aí com bastante ação do Playstation 2 galera O começo aqui está mostrando aqui os comandos né O R1 aqui você senta ali a madeira Olha lá Olha lá O negócio aqui galera no começo é só detonar esses jipão aí né Estão atrás aí de mim aí ó E esse jogo aqui galera é com o... Olha lá olha Que arregaçado Com o... The Rock Aquele grandão lá que fez o filme Velozes e Furiosos né Bem vindo a selva O jogo é com ele né The Rock Dino Johnson né Olha lá O jogo lembra aqui galera no começo aqui o Twisted Metal Né O jogo bem legal também galera aqui eu tenho ele E logo eu vou fazer uma gameplay do Twisted Metal Eu tenho para o Playstation 2 e para o Playstation 3 galera Ó Apertando 2 a Facuna come aqui galera ó Ó A Facuna aqui come ó Aí ó Vixe cara Negócio nervoso hein Aí ó Vixe agora tem até helicóptero agora aí na perseguição Olha lá ó Helicóptero ali está metendo ali a... Tá chegando o chinelo ali Olha lá galera vixe cara E aqui o objetivo aqui pessoal É só tentar se safar aqui das bombas aqui jogadas pelo helicóptero né Olha lá ó Aí ó Vixe Helicóptero comendo aí Aí O louco cara Olha lá ó Aí ó Dino Johnson Velozes por Deus 7 E Bem vindo a selva né Filmes famosos aí que ele fez The Rock Aí conseguiu chegar pessoal E vamos lá Acho que ele é um tipo um agente né pessoal Vamos lá Opa Vixe Esse é fudido hein Olha lá ó O que que tem nessa maleta aí Vamos ver Tá difícil abrir isso aí Tá difícil abrir isso aí hein Olha lá Estão subindo Olha lá galera Ó Bem legal hein Olha lá E a maleta Vamos pegar Vamos pegar agora A mulherzinha vai ajudar ele ali ó Chegar no chinelo ali E agora Vamos ver o que vai acontecer aí O que que tá acontecendo O que tá acontecendo O que tá acontecendo Ixi Rapaz Aí Acabou com tudo Vamos lá Vamos lá Vamos pegar ele aí Esse aí deve ser o vilãozão nervoso né Vamos lá Está tudo arregaçado Deve ter levado uma zunhada nervosa ali ó É É The rock Vou aguentar escura pra você Fim O cara vai se encontrar ali Com os comparsas ali ó Vamos lá Vamos lá A ver ele tá Fica pegando hein Interceptou Tá aí E esse cara aí E esse malaco aí Olha lá galera Agora é com nós aí Nós estamos jogando aí Com o malaco Que eu falei agora aí Vamos lá ver aqui O que acontece Ele chegou nesse avião né Plantar uma bomba Sabotar galera Um esquema de sabotagem aqui pessoal Olha lá Vamos ver O que que se passa aqui galera Vamos dar uma volta aqui Pra conhecer também Olha lá Olha lá É um cara aqui Malaco Olha lá O bicho ele tá meio Meio esperto comigo né Galera Ó Aqui objetivo né Ah galera Dá pra pegar o cara Galera Olha lá Ó Nossa Cara O cara Quebrou No meio Cara Pelo amor de Deus O cara aqui É forte hein galera Olha lá Tem mais aí Aqui ó Nossa Nossa Detonou Galera Olha lá Nossa Que quebrado hein Quebrou O espinhaço Galera Vai Vamos Vamos Vem aqui Fim Tem um bug Tudo Você vai apanhar Vem aqui Vem Vem Vamos lá Nossa Roryugan Roryugan Vem aqui Ah Aqui defende Galera Mas nem precisa Esse cara aqui É grandão demais Fim Esse cara Ó Roryugan Galera Vamos lá Galera Vamos lá Vixi Que engraçada Nervosa Galera Vamos lá Olha lá Chegando ele Não Isso aí Parceiro Tamo junto Malaco Vamos lá É isso aí Interceptar aí Alguma coisa Galera Vamos lá Acesso Acesso aos códigos Galera Vamos lá Vamos lá Meu amigo Será que vai ter Um monte de malaco Aqui Pra enfrentar Aqui É onde A gente Veio Né Tem que ir lá Naquela Onde Tá mostrando Aqui Temos que pegar Olha lá Plantar uma bomba Galera Se tiver Esverdinho Aqui A gente Tem que plantar Uma bomba Acredito Que não Tenha mais Aqui Né Galera Vamos ver Aqui Desse lado Aqui Tem não E aqui Que essa porta Abre ou não Vamos ver Não A porta aqui Tá fechada Vamos lá Vamos lá É onde foi parar O The Rock O The Rock sumiu The Rock sumiu Galera Galera Aqui Aqui anda devagar Anda Ae Vem aqui Que eu vou te quebrar Os pinhaços Vixi Joga igual Uma abóbora podre Vamos lá Rory Hogan Nossa Cara Esse cara é É forte Demais Vem aqui Vou dar um Rory Hogan Não sei Vem Aí Rory Hogan Detonando Galera Geral Olha lá E aqui O que que tá acontecendo Olha o cara aí Vamos lá Parceiro E agora A gente tem que ir aonde Galera O que que tá acontecendo Aqui Ah Cês querem me bater Então Aqui Pensei que vocês eram parceiros Vem aqui Olha Tem que sair do meio desses dois Cara Aí Isso Cadê Tá aqui ainda Vem aqui Que eu vou fazer um espinhaço Não sei Toma Vou jogar você igual a abóbora Nossa Antes de eu pegar Ele já Tá rio Ah Cê também Ví Ah Cairão Hein Então toma Agora galera Vamos plantar uma bomba Aqui Olha lá Isso E aqui nós vamos Pros códigos de bomba Fazer um download Fazer um download Aqui Né Olha lá Meto dentro Em computador Completo Aqui também Desligar essa merda Que tá fazendo Uma barulha Lazarenta Agora galera Vamos ver o que a gente tem que fazer Aqui agora Aqui já tá tudo pronto Agora a gente vai Aqui galera Olha lá Um cara ali Vamos Foder a vida dele Aqui Nossa Nossa Que quebrada nervosa De pescoço Que gostoso Hein Véi Vamos lá galera Estamos dentro De um navio Vamos lá Estamos em alto mar Pessoal Aí ó Um navio Cara Vamos lá Esse cara aqui não tem arma não É só na porrada Nem precisa também né galera Nem precisa Que esse cara aqui é fera Que nós veio né Não precisa Vamos lá Aqui Tem mais dois aqui Que nós temos que sentar a madeira Nossa Joguei em cima da mesa Véi É igual uma abóbora Sentem ele Eu sarra Vai lá Nossa Carrega essa Ovidinha aqui Nem precisa né galera Esse cara aqui é forte Hein Vamos lá Agora a gente tem que pegar Aqui ó Aí ó Tem um aqui ó Nossa Que paulada Nossa Tem outra aqui galera Ó Vem aqui que eu vou Quebrar o meu pescoço Safado É um jogo nervoso galera Vamos implantar outra bombita aqui 3 de 6 galera Tem mais duas aí Pra nós meter O sarrafo aí Aqui ó Vem aqui Vem aqui Vem aqui que eu vou Vai O quinto dos infernos Seu vagabundo Vamos aqui galera Desligar aquele negócio Outra vez Essa barulheira aqui É isso Pra gente trabalhar Tossegado Pai Ó a roupinha aqui De Leite com pera Que que é isso Véi Estamos encerrando O que aqui Nossa O negócio aqui Queima fila Que isso Véi Que isso Vai pra lá Pronto Outra bomba aqui Estamos com 4 bombas Pessoal 4 bombas né 4 bombas 4 bombas Falta mais 2 Galera Eu acho que ele vai detonar Vixe Queimei meu rabo ali Eu vou ter que carregar energia aqui Né galera Vamos lá Aqui não vai Tem que descobrir mais 2 lugares Agora aqui Vamos lá Aqui eu não vou passar perto não Que eu se fodi aqui Esse lugar aqui Eu se ferrei Galera Vamos lá Pessoal Aqui também Jogabilidade muito boa Desse jogo Galera Olha lá Olha o cara aí Ué Esse cara aqui é igual o outro Lá que eu sentei a madeira Lá atrás Ah É meio gêmeo Esses caras aqui Só que esse é do bem Porque ele está comigo Olha lá Eu acho que vai ter que Os dois acessar aqui Galera Olha lá Apertando o quadrado Vamos lá Vamos ver aqui X quadrado Bola Isso aí Vou ter que Seguir a Vamos lá X quadrado Bola Aí Isso E agora Tem mais X quadrado X Triângulo Mais Mais Bola Quadrado X Bola Triângulo Ha 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 Tem mais Tem mais Tô gostando Acabou Localizar o que Galera Um cientista Tá falando ali Olha lá Picape Armor From Então vamos lá Vamos lá Vamos ver O que a gente tem que fazer Aqui agora Galera Ó Opa Que que é isso aqui Galera Nossa Agora ficou nervoso O negócio Galera Agora vai ficar nervoso Aqui guarda Aqui mete a porrada Aqui saca Aqui guarda Aqui saca Aqui guarda Opa Agora sim Agora vamos sentar ali a madeira Chegar o cinelo Galera Vamos sentar ali o sarrafo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa galera Aqui onde que eu vim Né pessoal Vamos lá Aquele cara é do mal Quero nem saber Quero sentar ali a madeira E agora E agora galera A gente vai pra onde Não sei se a gente tem que voltar Eu não lembro de ter descido aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que tá Aqui não vai pessoal Acho que a gente tem que descer mesmo Né Vamos lá É a porta A porta tá fechada Daqui onde a gente veio Vamos dar um rolê pra cá Aqui tem uma escada Mas não sobe galera Tem uma bomba aqui Na minha frente Pelo amor de Deus Na minha frente Eu vi uma bomba É perigoso ter uma bomba Lá dentro E eu não ter nem visto A bomba ali Quer ver Tem uma bomba aqui dentro Eu nem vi Tão tonto Vamos lá pessoal Vamos dar uma voltinha aqui Tranquilo Entendeu Temos que fazer mais Alguma coisa aqui A bombinha foi implantada aqui Né cara Então vamos lá Aqui eu já vim Deixa eu voltar ali Pra mim ver o negócio É que não abre mesa Vambora Ele não abre Aqui galera O bomba onde eu plantei Né Prontei uma bombinha aqui Pro mim Alex Não tem alguma coisa aqui Que eu passei batido Galera Vamos ver Posso ter passado batido Por aqui né Vamos dar uma olhada Aqui não vai ter nada mesmo não Né Nessa porta aqui A gente veio daqui É Aqui eu implantei a bomba Tem essa porta aqui também É aqui ó É isso aí ó Daí O que que tá acontecendo ali O que que tá pegando Olha lá Opa A mulherzinha aí Cara Que ajudou o cara lá fora The Rock Tate Johnson Tava sumido hein galera Sumiu Tava dentro do carro lá Fez uma ruaça lá fora E já sumiu Cara Não sei o que tá acontecendo agora Olha lá Ixi Agora eu acho que vai Ficar a boca escura agora hein galera Acionou o alarme E aí Vamos ver o que vai acontecer agora aí Vai lá Vamos lá Alex Vamos lá Olha lá galera Ixi O Alex tá fudido agora aqui Com esse monte de cara aqui Nossa Que quebrada nervosa Galera Olha o cara ali galera O cara ali tá marcando Nossa Daí galera Ixi galera Que que é isso O que que acionou aqui cara Olha lá Parece uma metradora cara Tá metendo no lixumbo R2 Ah galera Se esconde galera Olha lá Nossa cara Vamos lá Que isso Vamos lá galera Ah Entendi Vamos lá galera Implantar aqui ó Opa cara Que isso O cara é doido Eita aí rapaz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí Vamos aqui ó Aí galera Nossa Que 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 é isso Tem umas roupas aqui De astronauta Vou pegar esse cara aqui Que minha energia Tá meio ruim Opa Apertei o botão errado Mas deu certo Nossa Vai pra lá Rapaz Galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que que aconteceu Aconteceu aí Nossa Rapaz Ela se fodeu ali Ah lá galera Enplantado tudo as bombas Agora começou a explodir Agora aí ó Ah lá ó Mais uma Todo lugar que eu coloquei As bombas lá Ó Boca escura Hã Muito massa Galera Muito massa Mesmo Olha lá Que atira Que guarda E agora Galera Vamos lá Nós não demos nem um tirinho Né galera Não demos nem um tirinho Ainda Pra testar Né O negócio aqui Tá tudo explodindo Véio O que que tem aqui dentro Aqui ó Vamos pegar aqui galera Acho que aqui tem Aí ó Pegamos mais Mais arma galera Vixe Pegamos uma Uma Vamos lá Vamos ver agora aqui O que a gente vai ter que fazer Aí ó Vamos lá Nossa cara O negócio voltou aqui Rebentando Vamos entrar aqui Nessa porra Aí L2 L2 R1 Vamos lá galera Tô conseguindo uma Uma visão melhor Uma visão melhor Aí ó Seguindo uma visão melhor Nossa cara Nossa cara Vamos lá Vamos ter que atirar aqui Agora Ele se esconde Se esconde né Vamos lá Vamos lá Galera Vamos lá pessoal Aê Vambora Vamos aqui galera Que não Vambora Estamos chegando Estamos chegando aqui galera Vamos carregar Nossa vida Aqui Não tá tão feio Mas é bom carregar Né Aí Vamos lá Ué Vixi Rapaz O cara ali Se fodeu hein Se fodeu galera Vamos ver como é que tá pra cá Vixi Pra cá O bagulho tá pegando fogo Cara Vem aqui rapaz Vem aqui que eu vou te fazer Com favor Ué Tudo fechado Aqui ó Aqui galera R2 galera Nossa cara Que isso Que isso galera Vem na sua cabeça Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Que eu vou te jogar Lá no meio da água Seu vagabundo Vamo lá E aqui o pau vai comer Agora galera Aqui ó Vamo lá Aqui o pau vai comer Vamo lá Seus leite com pera Vamo lá Vamo lá Opa Quem que tá aqui atrás Aqui Tem uma aqui galera Gostoso hein Fiz Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Que que eu vou te ensinar Um truque ou dois Vem aqui Ah Seu leite com pera Escondidinho Véi Você viu ali Bichinho escondidinho Galera Bichinho escondidinho Cara Pensa num bichinho escondido Galera Vamo lá É isso aí galera Conseguimos sair De lá de dentro Cara Vai lá o carro Lá galera Que que tá acontecendo Ali Com o carro Ah lá o cara lá O carcamando Ah lá É isso aí galera Levou embora aí A carga né Vamo dar mais uma jogadinha Aqui galera Tô pegando as mães Aqui dos É bem limitado Galera O esquema Aqui de tiro Pessoal Esse eu já vi Aqui no jogo Aqui Que fica legal Os negócios Também né Porque Porque Você tem que ir Mais na estratégia Vem Kif Ó Entendeu Olha lá Tem que ir mais na estratégia Né cara Pra você não enfiar tudo no rabo Os tiros Olha lá Aí você vai catando Os tiros dos seus inimigos Né Que você vai batendo lá Você vai catando os tiros dele Né pessoal Olha lá O helicóptero Cadê o helicóptero O helicóptero Tá sobrevoando Aí Ali galera Vai ali ó Interceptar Galera Pra interceptar Aqui Ó Então vamo lá Galera O helicóptero Ali O helicóptero Tá ali em cima Cara Vamo lá Tirar no Free Interceptor É que a gente tem que tirar No cabo Isso aí Nossa Caiu o carrão Aí Interceptor Tirou no cabo Ixi O que aconteceu Ali Nossa E agora Agora encheu De gente Galera Vai lá Nossa Cara Ixi Vamo lá Galera Aqui a gente tem que ir Tá no carro Tá no carro Cai fora Né galera Tem jeito Olha lá O carro é prova de bala Olha lá Nossa Opa Rapaz Que carro doido Tem que comprar um desses Para mim Olha lá Vixe Já saiu um monte De De barco Atrás dele Cara Bem legal Hein galera Agora tem o escape Mas vamos ficando Por aqui Né O vídeo já tá um pouco Cumprido Mas é um jogaço Galera É um jogo Que eu recomendo É o Spy Hunter Do Playstation 2 Galera Vamos ficando por aqui Nesse jogo Se você gostou Dê um like Favorito Se inscreva no canal Se acaso você Quiser que continue Esse jogo Deixe na descrição Do vídeo Beleza Até o próximo vídeo Galera Fique com Deus E até Até mais Galera Falou É isso aí Fique ligado No canal Do Dr Galera Valeu